O Trólibus chega em seu ponto e sai, levando diariamente os paulistanos aos mais diversos destinos. Eles, que já se acostumaram a utilizar o serviço, terão que encontrar outra forma de transporte a partir de 2004. É que a empresa que administra o transporte público de São Paulo decidiu acabar com as linhas de ônibus elétricos. O Trólibus está muito ruim, porque atrapalha o trânsito, de repente a linha cai, tem que ter trânsito todo. Não são todos que estão descontentes com os ônibus elétricos. Seu Antônio, por exemplo, não gostaria que eles parassem de circular, já que esse é o meio de transporte que ele mais utiliza. É, eu acho melhor, né? Mais confortável? Mais tranquilo, mas menos barulhento, né? Os Trólibus apresentam algumas diferenças em relação aos ônibus convencionais. Começando pelas hastes, localizadas na parte superior do ônibus, que é responsável por conduzir a eletricidade até o motor, tornando assim o modelo mais econômico e silencioso. Outra diferença é a condução do veículo, que é feita sem utilizar a embreagem. Usa-se somente o freio e o acelerador. Tchau.